José Ferreira de Melo, dito assim, talvez você não identifica exatamente de quem se trata, mas se eu disser a você que é o Barnabé, ah, tá, esse eu conheço, esse eu sei quem é, o humorista, não é isso? Na verdade, a família Barnabé, se assim eu posso chamar, está completando 100 anos. Tudo começou pelo pai, substituído por um dos irmãos, que vindo a falecer teve o outro substituto que desde 1970, mais ou menos, é ele, o Barnabé, que você já ouviu de tantos causos, piadas, não é? Eu sei que os mais jovens talvez não conheçam, mas vão saber um pouco dessa história e precisam saber, não é? Não dá para entender o presente, o humor do presente, se você não conhecer esta gente brilhante e genial, como Chico Anísio, como Jô Soares, como Barnabé e outros personagens do humor, do circo, do rádio e da televisão. E hoje nós temos a honra de falar exatamente ao vivo com o Barnabé. José Ferreira de Melo ou Barnabé? A quem eu cumprimento neste momento em Barnabé ou a José Ferreira de Melo? Bom dia! Bom dia, Daércio Neto, bom dia, Adalberto Borges. Prazer muito grande e já quero te agradecer pela oportunidade que nos está dando de contar um pouco da nossa história. E bom dia a todos os ouvintes, a todos que neste momento acompanham esse grande programa. 100 anos de história, praticamente, por sinal, não é, Barnabé? É, está chegando. Daqui a 97 anos, daqui a 3 anos completa 100. Que começou a nossa história com o meu pai, contando os causos dele. E aí passou a bola com o meu irmão, e o meu irmão passou a bola pra gente. E Deus está aí nos caminhando pelas estradas do humor, a estrada do sorriso, já há quase 100 anos. O seu pai era originário de Minas ou do Paraná? Olha, o meu pai, ele é da região ali de Botelhos, aqui no sul de Minas. Botelhos, Palmeirão, ele casou em Palmeirão, ali nasceram sete irmãos. E depois, em 1942, mudaram para o Paraná, e lá nasceu eu e mais uma irmã. Então, nós somos nove filhos. E meu pai começou a carreira dele em 1926, quando ele foi convidado para um casamento. E como ele já contava os causinhos, fazia o povo rir na roça, né, nas colheiras de café, nas lavouras. Então, ele começou a contar os causos engraçados, né, na festa. E aí, o povo foi juntando em volta e tal, e ali passaram-se a noite, contando o caos, cantando, porque eles também tocavam a viola. E quando teve o próximo casamento, já foram chamar o Bernardo, ele era conhecido como Pedro Bernardo. Bernardo. Pedro Bernardo. Aí foram chamar o Pedro Bernardo para alegrar a festa de casamento. E ali começou a nossa história. Eu vi você num programa do Rolando Boldrinho, e lá você disse que teu pai escrevia esses causos. É, ele escreveu. Tanto é que até hoje, a gente, nos nossos shows, a gente conta causos que ele contava há quase 100 anos atrás. E para muitas pessoas que estão, às vezes, assistindo o show, ele fala, poxa, essa é nova. Mas a nova é, às vezes, são causos caipira, causos engraçados, que as pessoas não conhecem, mas se torna, né, um caos novo. Mas são que ele já fazia naquele tempo. E a gente conta. O teu pai nasceu praticamente na época em que nasceu o rádio. O rádio, o teu pai chegou a se apresentar em emissoras de rádio na época? Não, não, não. Ele só contava os causos dele. Ele não viveu do trabalho, né, assim, dessa profissão. Era tudo, assim, nas fazendas, na roça. Escrevia, tinha as modinhas dele, os contos. E aí a gente foi pegando esse jeito dele, né, Deus quis que a gente contasse essa história por muito tempo. E quando ele mudou para o Paraná, o meu irmão, ele, o João, que era o filho mais velho, ele estava com oito anos, e lá eles foram trabalhar na roça também. Quando o meu irmão tinha dezesseis anos, ele se apresentou pela primeira vez num parque de diversão lá, que ele pediu para o dono do parque deixar ele contar uns calzinhos no alto-falante do parque. E ali o dono do parque deixou, e ele começou a contar os calzinhos, e aí o pessoal foi ficando perto do alto-falante. Imagina você, 1950, como seria um som, né? É. Mas o pessoal foi se aproximando pertinho, e ali quando o parque foi embora, ele pediu que o meu pai deixasse o meu irmão embora com ele, com o parque. Eu acho que para alegrar, né, porque aquele tempo deveria ter alegria também nos contos dos parques, para levar para o público. E aí ele foi embora com o parque, saiu pelo mundo. Ali ele, do parque, ele passou a trabalhar em circo, até que Tunique Tinoco conheceu ele num circo, achou interessante, levou ele para São Paulo, e colocou ele numa tensão, arrumou um local para ele ficar, e ali começou a carreira dele. Olha que história. Vamos entremeando. Pois não, pois não. Não, não, ali a carreira dele começou. Aí, em 1955, ele dividiu o apartamento, pagava aluguel junto com uma pessoa muito conhecida, viu? Que eles moravam juntos. Quem? Dividindo o aluguel ali na Praça da República, num apartamentozinho. É. E Silvio Santos. Ah, com Silvio Santos. Silvio Santos. E ali o Silvio Santos, eu acho que montou uma caravana, o Peru que fala. O Peru que fala. Naquele tempo, para poder vender os carnês do baú. Sério? E nessa caravana participava meu irmão, Solontalo, a Macaca Caxiça, Vilma Vente Venge, José Lopes. Puxa vida que está... E ali eles conviveram ali, então ele fez esse ambiente. Participou de um filme do Mazaropi, também, que foi lançado em 1958, Chofer de Praça. Sim, um clássico dele, né? Chofer de Praça. Tem meu irmão, o Robertinho do Acordeon, o Bolinha do Circo, a Sidoca, numa praça, fazendo, assim, papel de motorista de praça e também cantando junto com o Mazaropi. É, esse filme foi um clássico do Mazaropi. E o teu irmão, então, já participava disso tudo, já havia se aproximado e morava, e chegou a morar junto com o Silvio Santos, num apartamento. Olha aí, que história que foi sendo escrita, hein? Essa, aí, gravou o primeiro disco em 1965. Em 1965, ele gravou o primeiro disco, que foi no estúdio da Rádio Nacional de São Paulo, porque a gravadora não acreditava muito que iria vender disco de piada, de caos de caipira. Então, ele gravou essa fita no estúdio da Rádio Nacional de São Paulo, aproveitou um público que ele levou lá pra rir, e ali mostraram pra gravadora e tal, e ela lançou o disco. Estourou no primeiro ano. Pra você ter uma ideia, ela chegou a vender 27 milhões de cópias. Olha, pra época, minha gente. Na gravadora continental. Olha, hoje em dia, você se tornar famoso com as redes sociais à disposição e tudo, é muito mais fácil, mas se a pessoa se tornar um nome nacional nas condições daquele tempo, não era realmente pra qualquer um, significa que o seu irmão também era um grande artista. Desse disco aí, eu era menino, meu pai que ouvia, e eu guardei uma piada, aquela história do baiano que foi fazer respiração boca a boca, não, ele foi tirar água da barriga do sujeito que se afogou, como essa história é? Ah, essa foi, já é uma gravação minha. É tu essa. Então, essa já é uma. Do meu irmão, eu vou contar um causinho, eu vou, se você me permitir, eu vou contar aqui um causo que o meu pai contava, depois do meu irmão, até chegar numa minha. O meu pai contava um causo, isso aí já em 1926, que um rapaz, ele era muito triste, porque ele tinha perdido o pai dele, o pai dele morreu, e ele ficava triste, ele não tinha mais gosto na vida. Aí um dia um amigo dele falou, poxa, você só pensa no seu pai, porque seu pai já faz dois anos que foi embora, que morreu. Tem um homem que ele recebe um guia, um espírito, que é um benzedor, e ele pode receber o espírito do seu pai, e de repente você conversa com o seu pai, pra ele se consolar. Ele falou, mas aonde que é isso? Aí um amigo dele pegou e passou o endereço, tudo certinho pra ele, falou, eu até vou com você. E um dia foram lá nesse homem que recebeu o espírito. Chegando lá, foi bem recebido, sentou numa sala lá, ficou aguardando, aí de repente o homem começou a fazer os trabalhos dele, e veio o espírito. A hora que o espírito chegou, falou pra ele, o que você deseja? Ele falou, ah, eu vim aqui porque eu quero conversar com o meu pai. é meu pai? Aí o espírito respondeu, não, seu pai tá pescando no Mato Grosso. Ele falou, não, meu pai já morreu faz dois anos. O espírito falou, não, quem morreu foi o marido da tua mãe. é outro personagem. Então, você imagina, o Daércio, um caos desse contado há quase cem anos atrás. É, é caos, gente, porque tem que saber diferenciar. Piada é uma coisa, né? E os caosos eram outros, não é isso, Barnabé? É, e aí tem essa história que você falou, que já é uma história que já veio, assim, já mais agora, que a gente gravou. Eu gravei essa piada em 1999, que é uma turma de nordestino tomando banho numa represa, quando eles viram um baiano se afogando, socorro, e um falou, nossa, Raimundo vai morrer. Já pulou uns cinco, seis, lá juntaram o baiano pro cabelo, arrastaram, deitaram na beira da represa, a barriga estufada de água, já tinha engolido uns 20 litros de água. Aí um falou, como é que faz? Aperta a barriga e a água não sai. Aí tinha um mais inteligente que falou, deixa pra mim que eu vou salvar Raimundo. Outro falou, coma, eu vou chupar a água pela boca dele com a minha boca. É um lugar que tem pra sair, no outro lugar não foi a minha. Aí, abaixou, na primeira agorpada e um litro jogou pra lá. E já abaixou e foi jogando água. 40 minutos tirando água a barriga do baiano da mesma altura. Aí um molequinho que tava perto cutucou nele e falou, se o senhor não tirar o bumbum dele dentro d'água vai secar a repulha. Boa, boa, Barnabé. Barnabé, então, e o teu irmão foi, o Barnabé, até 1900 e... o meu irmão faleceu em 1968, vítima de doença de Chagas. Sim. De gravação, ele ficou 3 anos, né, que foi 65, 66, 67, e saiu os 4 discos dele, saiu 65, 66, 67, e o LP 68 já foi assim, a gravadora lançou de alguma coisa que ele já tinha deixado gravado e aproveitou parte do primeiro disco pra poder lançar o... o... o quarto LP depois que ele faleceu. E deixa eu te contar uma novidade, assim, que muita gente não sabe. Eu tive um sonho certa noite, quando meu irmão faleceu, a gente trabalhava na roça, lá no Paraná. Eu... Então a gente trabalhava assim, aqueles caminhões que passam na cidade, a gente tava esperando ali 5 horas da manhã pra ir pra fazenda trabalhar. Boia fria. Boia fria. Boia fria. E aí eu tive um sonho uma noite. Depois que ele faleceu, eu tive um sonho uma noite e ele ia fazer um show num cinema, justo cinema, lá da minha terra mesmo, Ribeirão do Pinhal, no Paraná. E... tava eu, ele e o empresário dele atrás do... da tela, esperando terminar o filme, pra ele entrar ao vivo, fazer o show. E o cinema tava lotado. Aí meu irmão caiu e desmaiou. No sonho, o empresário dele falou, seu irmão desmaiou, não vai voltar tão já. Coloca a roupa dele de caipira e entra lá fazer o show. Senão esse povo vai quebrar todo o cinema. Bom, quando eu me vi no sonho, eu já tava com o buchinão, a peruca, o chapéuzinho, a roupa de caipira. E entrei lá e ele apresentou como se fosse Barnabé. E eu entrei me lendo que eu, no sonho, contei três ou quatro causos, a minha mãe me acordou e falou, José, levanta pra ir na missa de ano do seu irmão. E aí era a missa de ano, 13 de setembro de 1969. Porque ele faleceu 13 de setembro de 1968. E ali nós fomos assistir a missa de ano. Terminando a missa, o padre anunciou, sábado que vem vai ter uma festa aqui com um grupo de teatro aqui da cidade que é pra ajudar a igreja. Então vai ter pastel, salgados, bebidas pra vocês ajudar a igreja. E nisso, quando terminou a missa, encontrei com os amigos que iam fazer a festa, os rapazes, eles me convidaram pra participar. Eu falei, mas o que que eu vou fazer? E falaram, por que que você não conta piada igual o seu irmão fazia? E ali, Daércio, começou a nossa história. Então eu fiz a minha primeira apresentação, contei as quatro causas que eu contei do sonho, no primeiro show meu, que eu não sabia muito, então eu só contei quatro causinhas pra fazer a abertura da festa, e que foi no dia 20 de setembro de 1969, no Salão Paroquial do Santuário do Divino Espírito Santo em Ribeirão do Pinhal. Quer dizer que agora... E aqui a gente foi abençoado e essa benção de Deus está nos conservando até hoje. 53 anos então de Barnabé sendo José Ferreira de Mello e uma longa história, minha gente, todos esses artistas que vocês conhecem, João Mineiro e Marciano, Chitãozinho e Chororó, Moacir Franca, essa gente toda cantava em circo. Era o local do espetáculo, junto estava sempre o Barnabé, que conviveu com essa gente toda aí que vocês conhecem. Exato. O circo foi aquela porta que a gente teve para poder mostrar o nosso trabalho, que é um trabalho simples e a gente, o nosso humor é um humor assim que ela tem alguma malícia, mas não exposta. Então é um espetáculo que pode ir as crianças assistir, está entendendo? Então a gente cuida muito desse lado aí, porque as crianças vão passando para o outro, vão crescendo, vão passando para os filhos, vão passando para os netos. Eu estou com um show agora que eu tenho feito em alguns teatros que chama Gotas de Saudade, o jeito simples de fazer rir. Eu vou só falar um pedacinho da abertura para você ver como realmente as pessoas voltam um pouquinho no tempo. Ele começa com as luzes do teatro tudo apagado, tudo escuro, a abertura do show, a plateia começa a ouvir canto de curiango, galo cantando ao amanhecer, um canta aqui, outro responde lá, sapo, coruja, grilo, grilo, e essas pássaros noturno. E aí eu entro cantando a dor da saudade. É do filme do Mazaropi. É que não tem, que é uma música do Mazaropi, que a gente não pode esquecer, que ele divulgou muito essa cultura do Caipira. Só que eu entro só com uma lamparina de terosene acesa. só iluminando assim o meu rosto, a minha cara. Então tem pessoas que depois do espetáculo, eles vão conversar comigo e falam, você me fez eu voltar quando eu tinha sete anos, eu correndo abraçar a minha avó, o meu vô, que eu ia dormir na casa deles na roda. É, eu sou um deles, da minha bisavó. Volta do tempo. E quando eu termino de cantar o currinho de música, eu apago a lamparina, acendo o palco, aí a gente vai contar os nossos casos. Ah, mas, ô Barnabé, você precisa vir em Matão. Alô, Secretaria de Cultura? É o seguinte, Barnabé, aqui em Matão, eu tenho notado a Secretaria de Cultura tem procurado atingir a todas as categorias e pessoas e tudo. Então, recentemente, teve um grande evento de rock, foi muito bom para a turma do rock. Ah, domingo, agora, apresentação para as crianças da peça do Saltimbanco. Eles, eu percebo que eles tentam agradar todos os públicos. Minha gente, que tal Barnabé aqui em Matão? Ele já esteve aqui, o Adalberto me disse que assistiu você, Barnabé, um dia. Quanto foi? Eu acho que em 1988, Barnabé, você pode me ajudar, você esteve aqui em Matão num circo e o circo era o nome de uma mulher, se não me engano. eu tinha 18, 19 anos e eu acompanhei você nesse circo. Você se recorda disso? Deve ter o circo da Anitta Nogueira. Isso! Irmãos Nogueira. Irmãos Nogueira. O circo é porque eles iam muito ao circo Aires, que também passava por aí. O circo Vira-Vira. É, eu lembro desse. Passava na cidade. Essa região aí. Eu fiz muito aí nos anos 70, nos anos 80. Ainda o circo tinha bastante. Ainda tem alguns circos aí pelo Brasil. Olha que bacana. Barnabé, mas além de humorista, você foi assessor de grandes governadores numa piada que você conta, você... Aliás, foi tão bom... Quando eu fui embora para São Paulo, o Daércio, eu trabalhei no Palácio do Governo. Foi mesmo. Foi. O tempo do Jânio Quadro, lembra do Jânio Quadro? Sim. Mas ele gostava tanto de mim que quando foi para ele sair, ele deixou um presente para mim. Foi ver, era um quadro. Um quadro. O Jânio Quadro me deu um quadro. Eu acho que é para mim não esquecer dele. Aí saiu o Jânio Quadro, entrou Ademar de Barro. Olha. Quando o Ademar de Barro saiu, deixou outro presente. Corri e abri logo. era um pote de barro. O Ademar de Barro me deu um potinho de barro para mim não esquecer dele. Olha, você estava crescendo, hein, na vida. Nossa. Aí saiu o Ademar de Barro, entrou o Carvalho Pinto. Aí não, né? Bom, aí eu saí do imperfeição. Aí você largou o serviço do corpo. Venceu o meu contrato. Agora eu posso te contar algumas mais recentes? É, pode sim. O Mineirinho arrumou uma namorada na roça. É. Então, o primeiro domingo que o Mineiro foi namorar, a véia, a mãe da moça, saiu na janela, os dois estavam debaixo de uma paineira, tinha um banco. O Mineirinho sentado numa ponta e a moça sentada na outra ponta. Aí a véia falou, nossa, esse rapaz é respeitador. Tá vendo? Tá longe da filha. O segundo domingo, a véia saiu na janela, o Mineirinho já tava pegando na mão da moça, já mais coladinho. Ela falou, e... já tá chegando. É. O terceiro domingo, quando ela saiu na janela, os dois pareciam um só. É, grudou. Tava naquele abraço, naquele maior abraço. A véia falou, deixa eu apartar eles logo, senão é perigoso. já fritou uns bolinhos correndo, fez um café, saiu na janela, falou, Maria, traz um rapaz aqui pra tomar café. A mãe fritou o bolinho. Ela falou, você gosta de bolinho? Ele falou, nossa, demais. É. Aí entraram pra dentro, tinha uma bacia cheia de bolinho na mesa. Ele já juntou uns três bolinhos com a mão. na primeira mordida, ele falou, nossa, esse bolinho de bacaiá é uma delícia. A véia falou, vai lavar essa mão. Menino. O que é que é isso? Ô, Barnabé, e os dois escorregadores lá, o que um tobogã falou pro outro mesmo? Ah, e tem aquelas que a gente leva no show, que é aquelas piadinhas relâmpagas. Relâmpagas. É. Aquelas bem relâmpagas, piadinhas assim, curtas. Por exemplo, um casalzinho namorando no jardim, o guarda e a passana, a mocinha falou, olha o guarda, guarda. Já foi. Já foi. Tem gente que ri depois de meia hora. Dois tobogãs conversando, um falou pro outro, como os anos passam depressa. É, sabe como é. A piada já tá contada. E tem gente que só entende no fim da entrevista, mas tudo bem, mas que tá contada, tá. Ô, Barnabé, você mereceria aqui duas, três horas de conversa, porque o teu papo é tão bom, tua conversa é tão boa, o teu humor é tão bom. Olha, eu estou torcendo agora pela ideia aqui que surgiu aqui durante a entrevista de a prefeitura de alguma maneira viabilizar a vinda aqui do Barnabé. pra contemplar as pessoas de mais idade e outros muito mais jovens que também ouviram através dos seus pais essa história que vai completar cem anos de humor dos Barnabé. E o Barnabé, o Barnabé deve ter lá agenda pra isso e tudo, acho que a prefeitura seria um modo de trazer um espetáculo bacana, né, que não é custoso e que traria pra cá pra matar a saudade de muita gente aí. Ninguém menos que o Barnabé que eu tive a honra de entrevistar. É pena que o nosso tempo aqui já vai avançado, você merece muito mais do que o tempo dedicado, mas foi uma satisfação muito grande, eu certamente, milhares de ouvintes e telespectadores, esse é um programa de rádio e TV, certamente mataram saudade e devem estar dizendo olha lá quem está falando no rádio ou na TV o Barnabé e eu agradeço muito pela sua gentileza em atender o nosso pedido, tá bom Barnabé? Eu que agradeço, posso só te falar um minutinho o projeto meu de show? Claro que sim. É coisinha rápida, o meu projeto de show no teatro, eu já fiz esse projeto pra não assim, pra ser um pouco mais fácil, eu tenho um projeto que eu tenho feito em teatro que são bilheterias. O que que acontece com essas bilheterias? Geralmente secretários de cultura é onde tem teatro, ele me dá a bilheteria e o público pra ir assistir leva um quilo de alimento pra trocar no convite. Esse alimento fica pra uma entidade da cidade e quem compra esses convites pra dar uma força no espetáculo são os empresários da cidade. então um compra dez convites, outro vinte, outro cinco, outro cinquenta e monta a lotação do teatro. Então a plateia leva apenas o alimento que será dividido ou será doado com a entidade da cidade. Isso facilita muito. Mas facilita muito, acho que é uma parceria que... É muito fácil fazer, por isso a gente continua trabalhando. O departamento de cultura fica aqui a sugestão, nós temos aqui o contato direto dele para vocês e olha, seria uma oportunidade de contemplar uma boa parte da população que adoraria esse seu show aqui. E pra gente encerrar, você não vai encerrar aqui sem deixar uma última mapeada para os nossos ouvintes. Ah, mas com o maior prazer é... É, tá aqui... Porque sempre o pessoal gosta de tomar uns traguinho e tem uns que fica meio abaladinho, né? É. E tem outros que às vezes só vai se divertir, mas o camarada num fogo no bar. O negócio é tomar mais um e tal. Nisso entra um rapaz e fala, pai, vamos pra casa, eu não vou vamos pra casa, o senhor já tá bêbado. Eu? Se eu tivesse bêbado, eu tava enxergando tudo dobrado. Meu filho, o bêbado quando entra um, ele vê dois. Se entra dois, ele vê quatro. Olha aquele cachorro que vem entrando lá na porta do bar. Eu tô vendo os dois zóis dele. Se eu tivesse bêbado, eu tava vendo quatro zóis. O rapaz falou, vambora, pai, o cachorro tá saindo. Muito boa. Barnabé, um grande abraço, parabéns pela sua história e da sua família e quem sabe em breve a gente se vê por aqui num espetáculo seu. Minha intuição diz que vai dar muito certo e você virá. Pela sua gentileza em nos atender, eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Obrigado eu, Daércio Neto, obrigado a Alberto Borges, obrigado a todos os ouvintes que estão aí, né, eh, dá essa oportunidade de estar nos ouvindo e obrigado a todo aí, eh, eh, o Centro Paulista de Comunicação que nos abriu a porta pra, pra gente poder falar um pouquinho da nossa história. Foi um prazer. Que Deus abençoe muito vocês e vamos caminhando sempre. Amém. Até sempre, se Deus quiser. Até sempre, se Deus quiser. Um grande abraço, Barnabé. Outro é. José Ferreira de Mello, Barnabé humorista, conversou com a gente dentro das comemorações dos 100 anos de história e humor da família Barnabé.